A marcha dos muçulmanos contra o terrorismo chegou segunda-feira a Bruxelas, um dos pontos de paragem do périplo levado a cabo por líderes religiosos muçulmanos e que teve início sábado em Paris. Um dos organizadores disse a Euronews que queremos prestar homenagem às vítimas, repudiar a barbárie e os criminosos e dizer que a nossa religião, o islão iluminado, não pertence a essa minoria. Eles fazem-nos reféns e recrutam as nossas crianças, pagamos um preço duplo. É um risco enfrentar o Daesh e esses bárbaros, mas os imãs arriscam as suas vidas. Cerca de três dezenas de imãs percorrem várias cidades atingidas por ataques terroristas perpetrados por membros ou apoiantes dos radicais islâmicos do Daesh. O ministro da Administração Interna, Belga, afirmou que é um forte sinal que nos chega do mundo muçulmano e sempre dissemos que a grande maioria dos muçulmanos não aceita estes atos terroristas. Estes imãs que se juntaram aqui mostram que essa é a verdade, sendo que muitas vezes eles são as primeiras vítimas do que se está a passar. Políticos, intelectuais e cidadãos de todas as religiões são convidados a juntarem-se ao grupo em cada cidade. O imã de Lisboa também participa na viagem de autocarro, que passará ainda por cidades do Reino Unido e Alemanha, terminando o dia 14 em Paris.